Olá, boa quinta-feira a todos. Hoje a gente continua acompanhando, claro, o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ontem a alimentação oral foi suspensa e ele agora se alimenta por meio de uma sonda. Mas a equipe médica informou que os exames estão normais, sem indícios de infecção. Aliás, ontem mesmo pelo Twitter, o presidente descartou a recriação da CPMF dentro desse debate sobre reforma tributária. Já a reforma da Previdência entra no terceiro dia de discussão no plenário do Senado. Votação mesmo do primeiro turno, no dia 24. Hoje a gente acompanha também o lançamento da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. É que ontem foi divulgado um balanço que mostra que houve um aumento de 600% nos casos da doença este ano. E amanhã começam os saques de R$ 500 das contas do FGTS. O presidente da Caixa esclarece dúvidas pelo Facebook. E também você vai acompanhar aqui uma reportagem muito especial. Os 83 anos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A rádio que desde os anos 30 faz parte da história de muita gente. Essas e outras informações ao longo da nossa programação. A Rádio Nacional, TV Brasil, Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.